Ô-ô-ô, ô-ô, ô-ô-ô, cara daqui Ô-ô-ô, 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 hoje branco de negro, branco na cor ou inteirão Pomba de violência, viver como um pouco de são Sabedoria, isso tem explicação Eu canto aqui, estou a lutar no meio dessa concursão É por você, para a saca de barcão Cada vez que ela tem o pobre é quem fica na mão Vamos mudar a cara do nosso país Tá faltando em beijo, saúde pra ser feliz A menina de hoje é a mulher de amanhã Só a tomará, uma bela cidadã Me segura esse barco, que eu também não sei rimar Eu tô na casa do corpo, tô filha de comportar O meu bloco é pequeno, mas eu também não sei rimar No balanço da água, deixo ela me guiar Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh